O rendimento interno, as decisões da Assembleia Geral, da Diretoria, a Constituição Federal, as leis, decretos e normas infraconstitucionais. Pronto. Que o Estatuto da Associação dos Moradores deste Parque, este norteador da entidade, após o juramento dos eleitos, para conduzir o destino desta Associação pelos próximos quatro anos, e por não haver nada a tratar e não tendo ninguém que se manifestasse contrário, e eu apresente uma ilicitude, algo que encontraria os resultados em nome de Deus e do povo que os elegeram de forma soberana sobre a minha presidência.